A igreja de São Gonçalo do Amarante, ela estava em ruína, então a comunidade, toda a comunidade se juntou para fazer essa restauração, porque precisávamos de algum lugar para oração, porque os católicos daqui da comunidade estavam sem assistência espiritual, então as missas eram celebradas na escola, era cedido pelo pessoal da escola, e a comunidade estava incomodada, porque a igreja desse tamanho, uma igreja belíssima como essa, estava totalmente em ruína, e decidimos realmente reconstruí-la, e hoje, com a graça de Deus, e com todo o povo desta comunidade, nós conseguimos restaurar toda essa igreja, inclusive com o apoio da paróquia e da diocese, e que graças a Deus, em primeiro lugar, essa igreja, a partir de hoje, vai começar todo o seu trabalho, a partir de hoje inicia-se o trido de celebração, para no domingo, a grande festa no domingo de reabertura, de reinauguração da capela de São Gonçalo do Amarante, do Engenho Ubu, então para nós é uma grande satisfação, que onde o nosso povo, que precisa de um local para oração, como Jesus, como era de costume que Jesus ia à sinagoga, então o povo agora de Ubu, desta comunidade, vai ter a sua casa também de oração, para que as missas que vão ser celebradas aqui, na comunidade, ela não seja mais celebrada em locais provisórios, mas sim na sua capela de origem, que é uma capela belíssima, e que graças a Deus ela está aí prontinha, para a partir de hoje, com o início do trido, com o início do trido, nós vamos dar início à nossa festa, que será concretizada no domingo, que é essa reabertura da capela.